Treasure Detector! Vamos à procura do tesouro! Uma equipa esconde o tesouro, outra tem de o encontrar! Com o detetor, pode saber se estão por perto! Uau! Está a aquecer! No armário? Não está! Veja um detetor! Está a escaldar! Encontraram! Mas tinham de o esconder aqui? Encontra o tesouro escondido com o teu Treasure Detector!